oi galera do youtube tudo bem com vocês então eu sou a Ana Vitoria e hoje eu vou abrir a surpresa gente, sei lá que tem uma falda aqui dentro gente, eu gosto que esse daqui é uma falda gente gente, agora vamos abrir que eu estou curiosa aqui tu não faz ideia do que é, mamãe, isso ai? tu não faz ideia do que seja? não? é um presente que tu estava esperando quem foi que mandou isso para a Vitória gente? que chegou hein? não, é porque eu acho que é um presente chegou esse presente para a Vitória e a Vitória não sabe o que é eu, eu acho que é um tu acha que é o que mamãe? eu acho que é um presente eu acho que é um presente ai 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 que lindo se entro ai 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 A gotinha de limão, mãe! Obrigada, Maria, por ver a gotinha de limão! Ai, o que é que tu ganhou, mãe? A gotinha de limão, mãe! A gotinha de limão? Quem foi que mandou o prato? Foi a Maria Clara! Gente, eu mandei no Instagram a gotinha de limão! Ela ganhou no Instagram, gente, o sorteio do canal Maria Clara e JP, não foi, mamãe? Foi, ó! Tu não sabia que era ela, não? A gotinha de limão que tinha chegado? Mas ela veio, ó! É, ela veio! E aí, a gotinha de limão, você chegou, gotinha! Olha, a gotinha de limão chegou! Olha, gente! A Maria Clara e JP mandou uma cartinha pra Vitória, jantar com a bonequinha! Olha, mamãe! Olha, mamãe! Quem foi que escreveu? Olha, a palestra minha gotinha de limão, mamãe! Olha, deixa a mãe ver! Olha, mamãe! Olha, mamãe! Olha só! O JP mandou a foto e a Maria Clara! Querida Ana Vitória, é um privilégio ter ao nosso lado amigos e seguidores tão especiais como você! Oh, muito, tá feliz! Obrigada pelo carinho, por nos acompanhar pelo YouTube e pelo Instagram! Espero que você goste desse pequeno agrado! Foi enviado com muito carinho! Quero que você receba em dobro todas as coisas boas que você faz e que tenha uma vida abençoada e cheia de amor! Beijinhos do coração dos seus amigos Maria Clara e JP! Aqui é o JP e a Maria Clara! Obrigada, Maria! A Maria Clara e o JP, para a família que eu tenho que ir de manguinha! Eu adorei! A Maria Clara e o JP, para a família que eu tenho que ir de manguinha! A Maria Clara e o JP, para a família que eu tenho que ir de manguinha!